E toda no estilo, com meu look da moda Toda de rosa, linda e poderosa Da limousine eu teço, esbanjando o meu charme Tão até falando que eu me pareço com a Barbie Solta o som DJ, vou comandar o show Já sinto a energia da batida desse flow Avisei pras amigas que pra Dream House eu vou Mexe, 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 mexe Chama todo mundo, vamo mexer no baile Mexe, 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 mexe Esse pop é top, é o pop da Barbie Mexe, 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 mexe Chama todo mundo, vamo mexer no baile Mexe, 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 mexe Esse pop é top, é o pop da Barbie Nossa Maria Clara, esse hit tá ficando demais, né? Tá mesmo, Jéssica, vem dançar com a gente E toda no estilo, com meu look da moda Toda de rosa, linda e poderosa Da limousine eu teço, esbanjando o meu charme Tão até falando que eu me pareço com a Barbie Solta o som DJ, vou comandar o show Já sinto a energia da batida desse flow Avisei pras amigas que pra Dream House eu vou Mexe, 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 mexe Chama todo mundo, vamo mexer no baile Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Chama todo mundo, vamo mexer no baile Mexe, 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 mexe Esse pop é top, é o pop da Barbie Mexe, 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 mexe 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 Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe